Estamos de volta e é um prazer muito grande ter a sua companhia e agora nós vamos ver como os times estão se organizando, já que foram liberados para os treinos. Após o prefeito Iris Rezende autorizar a volta aos treinos, o Goiás afirmou nesta última quinta-feira que irá iniciar na próxima segunda-feira os testes com os atletas, comissão técnica e os demais funcionários. Ao todo, a diretoria pretende testar cerca de 60 colaboradores até esta terça-feira. De acordo com o diretor de futebol Túlio Lustosa, os testes serão realizados na Serrinha. O clube comprou o material necessário e o laboratório responsável pela análise pediu 48 horas para apresentar o resultado. Desta forma, o dirigente crê que na sexta-feira o Goiás estará pronto para começar a treinar de fato, segundo o protocolo divulgado. Já no Tigrão, o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, comemorou a liberação para os clubes de Goiânia voltarem aos treinamentos. Segundo o Hugo Jorge Bravo, a liberação era importante para os clubes pelo menos poder se preparar para o retorno. A volta aos treinamentos ainda não está marcada, mas deverá acontecer entre os dias 8 e 15 de junho. O presidente do Vila Nova falou em entrevista coletiva após a reunião que não acredita em um retorno do Campeonato Goiano, mas ressaltou que alguns clubes da Série C, principal competição para o Tigre em 2020, já estão treinando. O Vila Nova não entra em campo desde o dia 14 de março, quando o Campeonato Goiano foi paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus. Para conter os gastos, o clube dispensou 8 jogadores. Com relação aos salários, o Hugo Jorge Bravo afirmou que os jogadores estão sensibilizados para uma redução. E no Atlético, o maior defensor da volta aos treinamentos durante a pandemia do coronavírus será o primeiro clube a retomar as atividades já a partir da próxima segunda-feira. No início da semana, o clube organizou dois treinos e os atletas voltaram a campo ainda sem autorização, após serem testados para a Covid-19. Após retornar aos treinos, o Dragão voltará também ao mercado para reforçar o time e buscar um novo treinador. O que deverá ser feito após a CBF sinalizar com o início do Campeonato Brasileiro. É isso aí, agora os times vão se preparar para a volta aos treinamentos, com muita segurança. Você sabe que a testagem, Adolfo, ela vai ser feita assim, quando o jogador chegar no portão, já faz lá uma medição de temperatura. E um dia antes, os jogadores fazem aquele teste para saber se está com vírus ou não, do coronavírus, para poder tocar a vida dele. Aí assim, o campo é muito grande, tem um campo lá, ficam cinco, seis jogadores só dentro de um campo. Teste que é renovado, porque o Atlético fez outro dia, nessa semana, 38 testes, inclusive o próprio presidente Adson Batista. As pessoas, 38 sim, jogadores, comissão técnica, pessoal da cozinha, pessoal da limpeza, preparadores físicos, enfim, não teve nenhum problema. Agora, quando surgir um problema, quem torce contra vai falar, está vendo? Meu amigo, isso pode acontecer em um estúdio de TV e em um campo de futebol. É, sim, mas tem que ter um cuidado muito especial, porque de repente você contamina uma pessoa, pode comprometer todo o resto. É o tal da laranja, né? Claro. A laranja estraga o restante, então é por isso que tem que ter esse cuidado. Hein, Arthur? Aí o Goiás, ele volta também aos treinamentos, né? Está confirmado. Exatamente, só que eu não entendi a ausência do Goiás na reunião no Paço Municipal com a Secretaria de Saúde. Ok, pode ser contra. Inclusive, lá na reunião, o certo era enviar alguém e falar, olha, eu sou contra isso e contra aquilo, porque naquela reunião... Você estava lá. Eu estava lá pela Rádio Bandeirantes, rádio em que todos nós trabalhamos e quem sabe em breve ajude também. E naquela reunião foi feito o protocolo e de todos os protocolos até agora, o melhor foi o do Goiás. Não entendi porque teve uma atitude, eu diria, imatura ou infantil de não enviar alguém lá, nem que fosse um representante, alguém só para estar lá. Mas eu não achei essa atitude nobre do Goiás. Quando você é contra, no caso do Goiás, que estava contra até dois, três dias atrás, ele estava contra. E a partir do momento que você está contra, tem aquela história, você já ouviu falar daquela história do martelo? Como é que é? Quando você está com o martelo na mão, a única coisa que você vê na frente é o prego, então o cara não vai, né? É, no Goiás é assim. Não está engorrado, Rond. O Goiás é o grande clube daqui, tanto que está na Série A, antes era a primeira divisão do Brasileiro, desde 73, né, Rond? Exato. Mas o Goiás inventa moda. O Goiás parece aquele menininho, assim, que nunca deu uma bicuda numa lobeira. Só bolinha, campinho gramado, não sei o quê, muita... Mas, Goiás, vamos lá, o Brasileirão está vindo aí. E você, ao lado do Atlético, se toca, Goiás. Você é o nosso representante maior aqui na Série A, junto com o Atlético. Só um detalhe, a gente está batendo muito no Goiás Esporte Clube, mas a gente tem que bater no Atlético também, sabe por quê? Porque Adson Batista foi perfeito, nota 10, em todo o trabalho de voltar o futebol, foi agir de forma correta. Tive informações com o repórter Veneiro Casagrande, lá do Rio de Janeiro, setorista do Flamengo, que Adson Batista consultou o Flamengo para fazer exatamente igual. Só que aí, aos 48 do segundo tempo, me coloca o time para treinar antes. Estava tudo certo, o Atlético conseguiria a liberação, nota 10. Mas aí me coloca o time para treinar antes, queimou a lagada, bola fora do Adson Batista.